A CIDADE NO BRASIL 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 Estive a comer figos e laranja Aqui numa manhã bela No primeiro dia de agosto E agora já está aqui a preparar a paninha Para ir apanhar a fudinha Olha o avó Estás a filmar o meu avó Olha o Ricardo Estamos no pico Consolámos-te lá Consoláste tu Boa gente Vamos lá Nos digo desta maneira Para cantar ligada Nós estamos aqui felizes Nos biscoitos da terceira O Manoel Velho O Manoel Velho ali à Canazos Morros Tinha lá uma figueira enorme A gente ia lá para cima Como eram de subir para Figueira Acima Comia-se uma barricada de figos E em cima ia-se para os safaris Lá da Cruz para a Alguinha E lá não deixa passar E lá não deixa passar E lá não deixa passar O fome É porque hoje estou feliz É para vocês esta canção Sorri à vida Sorri, sorri Há muita força dentro de ti Não vais agora desanimar Sorri à vida contigo ao par Alô velhinho abandonado Não olhes para frente Não olhes para o lado Não olhes para o lado É de verdade que o amor existe Mas amanhã não vais ficar tão triste Sorri à vida Sorri, sorri Há muita força dentro de ti Sorri Não vais agora desanimar Sorri à vida contigo ao par Sorri, sorri Sorri, sorri Sorri, sorri Sorri, sorri Há muita força dentro de ti Não vais agora desanimar Sorri à vida contigo ao par Sorri